Fim de temporada, Max Verstappen leva a última corrida do ano. Tivemos alguns pontos legais para comentar, mas no geral já vou falando que achei a corrida mais ou menos. Vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, final de temporada acabou 2023. Ano que vem tem mais. E tem alguns detalhes que eu quero entrar com vocês somente em outro vídeo, porque teremos sim nessa semana um vídeo de análise da temporada. Então não percam, porque vai ser um vídeo diferente, um vídeo mais longo, um vídeo com convidados. Não é aquele padrãozinho que a gente costuma fazer aqui no canal, que nem esse vídeo aqui de agora, por exemplo. Mas vamos lá. É uma temporada de recordes e a corrida estabeleceu novos recordes também para Max Verstappen e Red Bull. Por exemplo, 19 vitórias na temporada para Max Verstappen. São 21 pódios também para o Verstappen, o que é um recorde dentro de uma temporada. É um piloto que sozinho venceria o campeonato de construtores. É absurdo. Estamos presenciando, obviamente, uma temporada histórica, que é aquilo que falamos inúmeras vezes para vocês. Quando você junta um piloto genial com um carro genial, dá nisso mesmo. Foi assim com Hamilton, com Vettel, com Schumacher, com Senni e Prost, e aí você vai voltar lá até o Fangio na década de 50. É isso que acontece. A diferença é que Max Verstappen e Red Bull estavam num nível muito acima do que geralmente é visto. Bateram vários recordes, estabeleceram novas marcas, e a corrida de Abu Dhabi em si foi só um vislumbre do que foi a temporada. Max Verstappen não teve uma corrida difícil, foi ameaçado pelo Charles Leclerc ali no início, mas o Leclerc, eu até critiquei no Twitter, falei, pô, o Leclerc foi muito cauteloso, só que aí o pessoal falou uma coisa certa, né, que é até óbvia. Ele estava disputando o campeonato de construtores, não tinha por que arriscar tudo numa corrida que para o Verstappen não faria diferença. Então o Leclerc, na verdade, foi muito inteligente de manter a sua corrida de uma forma mais cautelosa naquele início. Ele tentou, não deu, beleza, vou ficar mais de boa, não vou dividir uma curva com o Verstappen, porque não tem motivo para isso. Então o Leclerc está correto nessa abordagem sim. Então a corrida do Verstappen foi muito tranquila, foi uma corrida simples, uma corrida que, assim como o campeonato dele, foi abrindo a sua distância para os seus rivais, não teve concorrência, a equipe trabalhou bem, não teve problemas efetivamente, um ou outro incômodo ali, ah, tem um problema aqui no câmbio, não sei o que e tal, nada demais, assim como a temporada dele também foi muito tranquila. É aquela exibição só para fechar a temporada, o cara faz uma corrida segura, dá o zerinho depois da prova, o zerinho legal sai já logo de cara, né, da placa de primeiro lugar, tá leve, tá feliz, ou seja, o cara tá no auge da carreira, e 2023 foi um passeio para o Verstappen e para a Red Bull. Tanto é que a Red Bull se dá ao luxo de fazer que nem a Mercedes, por exemplo, fazia, de ir no pod botando outras pessoas em seu chefe de equipe, porque ganha tanto, que aí você pode botar a equipe inteira para estar lá revezando corrida após corrida. Agora, tirando o Verstappen da equação, o que nós tivemos nessa corrida? Aí é que ficam as batalhas, principalmente a batalha pelo vice-campeonato de construtores. Não era uma batalha direta na pista, necessariamente, porque tanto Russell e Leclerc estavam um pouquinho separados, quanto Hamilton e Sainz. Esses carros se encontraram em algum momento? Sim, se encontraram. Mas não foi aquela batalha frequente na pista deles, foi a batalha de segundos. A batalha de você ficar olhando ali na tabela quantos segundos, em que posição o outro tá, tudo mais, para somar pontos. E durante grande parte da corrida você tinha a Mercedes melhor e depois de um período você tinha a Ferrari sendo vice-campeã. Só que o fator Sainz e o fator Hamilton estavam influenciando muito nisso, porque Russell e Leclerc estavam lá em cima, estavam fazendo o que podiam dentro das limitações do seu equipamento. Já Hamilton e Sainz era uma corrida que oscilava muito. O Sainz claramente com o carro ainda sofrendo dos danos das duas pancadas, porque a Ferrari não trocou tudo o que podia, então é um carro que tá desequilibrado, um carro que você vê que não tava performando desde a sexta-feira. E o Hamilton também numa corrida ali de sobe e desce, ganha posição, perde posição, para no boxe, sei o quê. Foi uma corrida em que gerou essa expectativa em termos de quem vai conseguir. No final das contas, dois eventos acabaram influenciando diretamente esse resultado. Que é o quê? Primeiro, o Carlos Sainz teve problema, esse problema foi ficando grave, você via que ele não tinha performance, e abandonou. A equipe chamou ele para o boxe porque falou, ó, temos um problema, é melhor você vir para o boxe. Tava nítido que o carro não tava no seu melhor. E o segundo foi a punição do Pérez, apesar que, vamos ser sinceros aqui, a punição do Pérez, até onde eu me lembro aqui de cabeça, não, mesmo se não tivesse, não seria o suficiente para a Mercedes, ou seria? Deixa eu abrir a tabela aqui. É, eu vou retirar o que eu disse. A punição do Pérez influenciou, sim, diretamente. Por quê? O Leclerc decidiu deixar o Pérez passar. Eu não vou aqui ser, vamos dizer, ingênuo de achar que o Pérez não tinha condições de passar o Leclerc na pista sem o Leclerc deixar, porque o Pérez tava voando no final da corrida. Eu não vou ser ingênuo de dizer isso. Mas, claro, que o Leclerc poderia brigar por essa posição se ele não tivesse um plano. O pessoal tá até brincando com isso, né? Qual foi o plano do Leclerc? O Pérez tem uma punição de 5 segundos. Ele tá voando. Se eu deixar ele passar e ele abrir pra mim, no máximo 5, né? Abrir ali 4 e pouco. E o Russell ainda não tiver dentro dessa margem de 5 segundos, eu fico com a posição do Pérez e o Russell não consegue essa posição do Pérez. Se eu ficar segurando o Pérez, existe a possibilidade do Russell chegar na gente e aí o Russell também ganhar a posição do Pérez. Então, a estratégia do Leclerc, na verdade, foi muito boa. Foi muito inteligente. Finalmente, o Leclerc fez aquilo que eu já gero uma crítica a ele há muito tempo, que é pensar fora da caixinha pra não seguir somente o que a Ferrari fala. Porque se ele ficar seguindo só o que a Ferrari fala, ele vai se lascar. Então, o Leclerc decidiu tomar essa atitude e foi muito legal de ver, porque quase deu certo. Foi por pouco. Quase deu certo esse plano do Leclerc. O Russell ainda ficou com a posição do Pérez, o que deu 3 pontos a mais para o George Russell, que foi justamente o que fez a diferença no Campeonato de Construtores. Caso contrário, a Ferrari seria a vice-campeã. Então, se o Pérez não tem a punição e o Leclerc briga diretamente com ele e tenta segurar a posição à frente do Pérez, ou então, se mesmo com a punição, o Russell não tivesse dentro dos 5 segundos, a Ferrari conseguiria, porque ficariam empatados e a Ferrari tem a vantagem de uma vitória do Sainz lá em Singapura. Então, sim, a punição do Pérez fez diferença nessa corrida. Matheus, o que você acha da punição? Algumas pessoas me perguntaram lá no Twitter e eu falei que ia comentar aqui no vídeo. Pra mim, toque de corrida. Eu sei, muitas pessoas acham absurdo. Pra mim é toque de corrida, gente. Eu não me recordo de alguma coisa nessa temporada em que eu falei que o piloto deveria ser punido. Tô falando de disputa roda com roda. Não tô falando, por exemplo, daquilo que o Verstappen fez com Ocon, que pra mim é passível de punição no qualifying. Tô falando de disputa roda com roda. Teve alguma coisa nessa temporada que eu achei que deveria ter sido punido? Sendo bem sincero, eu não lembro. Porque, na maioria das vezes, eu acredito que é normal de corrida. Um piloto querendo defender a posição, outro atacando. Ah, mas o Pérez espalhou. Normal, movimento normal que é feito toda corrida por alguém. Aí você pode falar que o Norris é quem não quis jogar o carro pra fora na espalhada do Pérez. Porque a gente repara que quando o pessoal torce pra um piloto, pra uma equipe X, aí eles mudam a análise, né? Aí a culpa não é mais do cara que espalhou. É a culpa do que tava defendendo. E o pessoal fica mudando. Pra mim não, gente. Pra mim isso é disputa de corrida. Isso é disputa de piloto que quer ganhar a posição do outro que tá querendo defender. O que tá querendo defender não tem que abrir, não. E o que tá querendo atacar não tem que esperar necessariamente o DRS. Então, pra mim, disputa de corrida, eu não puniria. Foi roda com roda, tudo certo. Mesma coisa digo pra aquela do Hamilton com o Gasly. O Hamilton não foi punido, mas ele deu um toque ali no Gasly, que danificou a asa do próprio Hamilton. E o Gasly depois ficou com um pouquinho de perda de performance por conta disso. Tem gente que puniria. Eu não puniria. E outro parênteses aqui. O Hamilton não recebeu a bandeira Magnussen, como eu brinco aqui, porque é só pro Magnussen mesmo, pelo visto. O Magnussen é o único que recebeu, pelo que eu me lembro, nesses últimos anos, a bandeira de obrigatoriedade pra parar nos boxes, por conta da asa tá daquele jeito que a do Hamilton tá. Então, é só pro Magnussen que funciona aquela bandeira. Ele levou duas vezes. O Hamilton, o Verstappen, vários outros que já tiveram avarias no seu carro que o Magnussen teve e foi obrigado. Os outros não foram obrigados. Então, tem essas incoerências aí da direção de pró. De resto, uma corrida movimentada? Sim. Foi boa? Na minha opinião, não. Concordo que o Tsunoda foi o piloto do dia. Teve uma performance muito sólida pra uma AlphaTauri. Mas, de resto, eu não consigo lembrar de grandes momentos da corrida. Pra mim, uma corrida bem, vamos dizer assim, morninha, que quase deu uma cochilada. Só não cochilei porque eu tava conversando com os membros durante a corrida. Inclusive, vamos ver se a gente joga videogame nesse final de semana que não vai ter corrida. A gente volta a jogar o F1 Online aí com o pessoal. Mas é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu falo num outro vídeo. Quero saber a sua opinião. E, claro, já te convido mais uma vez a estar entrando lá na Instant Gaming pra estar comprando seus jogos e gift cards. Está tendo promoção. Então, não perca essa oportunidade lá na Instant Gaming. Um grande abraço. Valeu e falou! Boa! Boa!